Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos estar confeitando esse bolo balloon cake. Colocar o chantilly e alisar somente agora. Vou usar hoje o chantilly. Vou pôr a primeira camada somente para segurar os farelinhos, em cima e nas laterais. Aqui agora a gente vai estar colocando mais uma camada de chantilly. Vou estar passando aqui essa espátula. Agora vamos estar colocando aqui beijinhos que eu fiz. Atenção, rolei, beijinho normal. Vou estar colocando aqui toda a lateral. Esse bolo serve até 30 pessoas. Já tem a massa, a minha massa que eu faço, meu pão de ló, já tem aqui no canal, o vídeo. O recheio desse bolo também é de ninho com morango. Também já tem no canal, já tem um vídeo. Vou terminar aqui. Então, ficou assim. Coloquei duas camadinhas de beijinho aqui no rodapé do bolo. Ficou assim. Bom, aqui a cliente pediu para eu colocar dentro do balão o dinheiro. Ela deu, né? Ela deu, né? O dinheiro. Eu estou colocando aqui dentro da bexiga. Dá um pouquinho de trabalho. Vai dar para colocar. Olha. Assim. Você enrola o dinheiro. Depois, você vai higienizar aqui para pôr a tua boca. E vai encher o balão. Depois, nós vamos estar colocando esse laço também, ó. Eu vou encher os balões aqui. O balão é número 5, ó. Liso. Transparente, cristal, ó. Para poder aparecer o que está dentro. Aqui eu enchi a bexiga. Coloquei o dinheiro. Nas duas bexigas. Aqui eu fiz um lacinho. Colei com cola quente o lacinho. Aí ficou assim. Aí depois nós vamos estar colocando o nosso bolo. Vamos higienizar aqui. E colocar no nosso bolo. Então, pessoal. Agora nós vamos finalizar o nosso bolo. Nosso balão cake. Higienizei. A haste. Vamos colocar aqui no meio. Do nosso bolo. Do nosso bolo. Assim ficou o nosso bolo Balloon Cake A cliente pediu dessa forma Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe teu joinha Compartilha Obrigada quem ficou até aqui comigo Deus abençoe a todos Um grande beijo Até a próxima, tchau! 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 Tchau!